Olá pessoal, tudo bem? André Moraes, professor das Oficinas Culturais do Rio de Janeiro de Franco da Rocha e espero e desejo que estejam todos bem. Bom, dando sequência aqui à aula anterior, falando da música Saudades da Minha Terra, de Goiá e Belmonte, hoje vamos falar sobre a melodia, a melodia cantada, a letra, a canção e o ritmo junto com a harmonia que a gente trabalhou na aula passada. Lembrando que o tom é lá maior, vamos fazer ela aqui inteira até para vocês terem como uma referência para poder cantar junto, e na aula seguinte eu mostro como é que funciona a melodia da introdução. Então a melodia da introdução aqui eu vou fazer na voz e vou fazer o acompanhamento da introdução e aí entro cantando a canção. Vamos lá então? De que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar? A Deus Paulistinha do meu coração, logo no sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, cantar passarada, fazendo alvorada, começo a cantar com satisfação a rei e o morrão. Acordando o estradão, sai a galopar e vou escutando o galo berrando, sabia cantando, hoje eu te vou. Por nossa senhora, meu ser tão querido, vivo arrependido, por ter te deixado nesta nova vida, Aqui da cidade, de tanta saudade, eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado, Eu fico com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, me escutando, alguém está chorando com a africada. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Ao domingo eu iria passar de canoa, nas rancas da voa, de águas cristalinas. Que doce lembrança, naquela festança, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, como o dia, mas também estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pela ponte fina. Pra minha mãezinha já telegrafei, e já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada, estarei de partida, na terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, no galo cantando, foi eu guiando, no escurecer. A lua prateada, planeando a estrada, na relva molhada, desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver esse domínio, foi lá que nasci, lá quero morrer. Aqui tem uma coisa, a gente pode fazer assim, tem uma passagemzinha que eu quis simplificar, mas que na verdade tem uma preparação que acontece muito, é muito comum. Vou mostrar aqui no começo. De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, paulistinha, no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, agora, fazendo alvorada, começo a cantar. Com satisfação, arreio do mal, cortando o estratão, sai a galopar. E vou escutando, o galo verrando, sabe a mamãe, o gente vai. Ou seja, antes do Mi 7, você tem uma preparação ali de Si 7. Fazendo alvorada, começo a cantar. Com satisfação, então, isso vai se repetir nos outros três versos aí da música. Então, é só uma questão de você querer colocar aquele acorde de preparação, né? Que na harmonia é o 5 do 5, né? Então, esse aqui é um acorde de dominante, Mi com 7. Então, você tem o 5 dele, que é o Si 7, né? Fazendo alvorada, começo a cantar. Com satisfação, então, dá uma sensação muito bacana, uma cadência legalzinha de fazer também. Então, isso é com 1. Eu fiz aqui, a primeira vez, dessa forma, na intenção de simplificar. Mas, é um acorde que a gente já conhece, né? No 5 do 7 pode ser esse, ou pode ser esse. Então, você pode fazer também, que fica bem bacana. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana.